Então, essa aqui é aquela primeira imagem, onde a gente vê os dois subindo em direção ao camarote, onde o possível crime teria acontecido. Em alguns momentos ele segura na mão dela, como foi dito no processo, é uma escada íngreme e ela está de salto alto, então é natural que não seja tão fácil para ela subir. A gente vê que ele está com um copo na mão, a Mariana não, enfim, não tem muito mais o que comentar, né? Depois vem a outra imagem, onde ela desce as escadas de salto alto. Essa imagem foi utilizada contra ela, né? Pela defesa, mostrando que ela conseguiu descer uma escada dessas usando salto alto com relativa facilidade, considerando também que a iluminação não deveria ser boa e que ela havia acabado de ter uma relação sexual ali, e o cara desce depois. E na sequência a gente tem essas outras imagens. Primeiro, a Mariana aparecendo andando normalmente, com as vestes alinhadas, como já foi dito, usando o telefone celular, enquanto ela conversava com as amigas, corrigia erros de português. Ali a gente vê ela passando pelo outro lado da calçada, também caminhando normalmente, não aparenta estar alcoolizada ou drogada. Esse é um momento onde ela passa do lado de um segurança, ignora, não reage. Novamente a gente percebe que ela parece totalmente bem vestida, se comportando de forma, enfim, absolutamente normal, não parece nada estranho. Não é à toa que na maior parte dos depoimentos as pessoas alegaram que ela parecia estar normal, e, enfim, depois ela espera ali na frente e pega um Uber, vai pra casa, e aí tem o relato do Uber e da mãe dela. E aí E aí